Ó, e o América? O América saiu da pressão pra paz. Se antes estava tudo bagunçado no coelho, agora é a tranquilidade que anda reinando entre eles. A gente precisava, né, precisava de uma vitória, a gente estava fazendo jogos bons, né, só que a gente sempre estava correndo atrás do resultado, estava dificultando muito pra gente, a gente sabia que estava jogando bem, só que como eu disse, a gente estava faltando um pouco de vibração. Agora é dar continuidade no trabalho. Tempo também foi o amigo americano. Uma semana de preparação e foco em uma só partida. É, depois de uma vitória, o professor Ivanildo tem uma oportunidade, assim, uma semana pra trabalhar. É bom pra nós e pra ele também estar acertando o time, ver nas falhas que teve nos jogos, né, e aí apreciando a cada momento do treinamento, do jogo ali, né. Uma vitória que fez toda a diferença, uma goleada que reanimou o ânimo desta galera. Só que agora é hora de outra missão, fazer bonito novamente, só que longe de casa. Vencer o Bragantino, que tem uma situação parecida com a do América. Mas eles querem essa vitória pra poder voltar pra casa e continuar na tranquilidade. Sempre conquistar a vitória, mas se não conseguir, tentar vir pelo menos com empate pra tá conseguindo manter ali em cima, ali na tabela, né. Eu achei interessante o que o Toscano falou. Tava jogando bem, faltava vibração. É só isso mesmo, tá? Ah, eu acho o seguinte. Eu não vou me, assim, ficar muito feliz com o jogo contra o Santa Cruz, porque eu quero ver uma sequência. Tomara que o Ivanildo tenha conseguido acertar o time. Parece que ele vai repetir a mesma equipe, né. Ele tava na dúvida aí do Amorim com o Henrique, mas vai colocar o Amorim, porque tem que dar sequência ao grupo. Então, hoje, é ganhar do Bragantino e ir pra cima na tabela, porque eu não aguento mais a dona segundona. É hoje? É a elite. É hoje? Vamos lá. Então, quanto que vai ser o pra cá? O pra cá? É. O América hoje, com o Bragantino? Eu vou ser modesto, que eu tô tranquilo hoje, 2x0, Coelhão, 2x0. Então, vamos lá. Pela amizade que eu tenho com o Jair Bala, pela consideração que eu tenho com o Jair Bala, principalmente que a gente mora no mesmo bairro, o América vai perder de 3x0. Essa é a consideração, Jair, dele com você, viu? Aí, Jair Bala, você que é meu ídolo, 2x1. Agora vai sendo um sofrimento. 2x1 pra quem? Pro América. O goleiro do América vai fazer milagre. Você tá querendo dinheiro emprestado? Você falou que a energia da Alemanha veio pro América. Ele já tá apostando no América. Não, chegou atrasado que eu tava com a notícia do América. Chegou com a notícia do América. Você tá falando de quê? De dinheiro? É. E o Marim, você conhece? Eu conheço. Eu peguei na mão dele. Ah, eu achei que você ia falar que pegou. Eu soube o dado. Não, mãe. Mas sacanagem, não me deu uma... O seu relógio tá aí. Me deu uma micose aqui no dedo. O Marim, para a CBF, é igual o Vibrantinho na casa do Jair Bala. Persona non-grave. Não, até isso. O Jair me adora, a dona Sônia me ama.